Estamos aqui mais um ano na confraternização da Secretaria de Esporte Olha aí, tá aqui tirando foto, tá aqui ó, o secretário, né, que tá aí ó, fazendo Diretor, diretor, secretário de esporte, tudo é a mesma coisa Tudo tem a mesma função, tá aqui é o C, tá confraternizando com o pessoal aqui, com os amigos Mais um ano, né, mais um ano, graças a Deus, a gente tem mais que agradecer a Deus por isso Por estar de pé, por estar reunido, por estar confraternizando com as pessoas E eu sinto aqui, fazendo com que a juventude de Vagabarana possa ter um minuto de lazer É isso, ter um minuto de lazer, aí participar dos eventos, tá aqui Beto Roberto também Beto Roberto é o seguinte, a gente encontra Beto Roberto, ele tá com um monte de menino, né meu amigo Beto? Me fala aí um pouquinho do teu trabalho com as crianças Muito bem, na área esportiva, né, que a gente sempre trabalha com a garotada E colocando aí os meninos pra fazer o que eles mais gostam, que é jogar bola Roberto, me fala um pouquinho, tem alguém já de Magaparana, já jogando nos clubes profissionais lá fora? A gente tem um menino aqui de Magaparana, né, que é o filho do Sr. Arlindo, Arthur Ele tem 13 anos, tá jogando no esporte futsal Só ele? Só ele, por enquanto, né Me fala um pouquinho, e a turma que foi pra fora, lá pra outros estados, como é que ficou? Voltaram? É, muito bem, essa turma aí a gente não sabe porque já é com outro professor, né Que ele tem outro trabalho, que é o professor lá de campo, que é negro Eu falo mais da minha área porque é o que eu conheço, né É porque você trabalha mais com futsal É, justamente Quanto menino hoje tu participa contigo na escola de futsal? Rapaz, a gente pega desde a categoria de 6 anos de idade, né, que é o sub-6, até o sub-20 Tem mais de 100 atletas hoje jogando com a gente Se a gente quiser colocar uma criança lá, como é que a gente faz? É só me procurar, né, falar comigo, a gente faz aí o registro do atleta, né, e assim ele já começa a interagir com a gente no futsal Hoje é só o esporte aqui Esse rapaz jogou, quem foi que jogou no Santa Cruz? Ele foi? Juninho de passinha, Juninho de passinha também tem time? Juninho de passinha Agora eu vou aqui para Juninho de passinha Eu vou arrodear Ele disse que eu tenho que arrodear Eu vou ter que arrodear Vamos falar aqui O pessoal está aqui, está tudo tranquilo, né? Olha, Juninho, me fala um pouquinho Do teu trabalho aí, como Eu vou ter um trabalho aqui, o trabalho com as crianças, como é que é? Primeiramente, tem aquele estado que me patrocina Eu tenho a minha escolinha, né, a escola da escola da escola da escola da escola Sub-13 e Sub-14 Então é um trabalho com a ajuda de todos, né? Primeiramente, a prefeitura patrocinando a gente Quando a gente sai para viajar, para fora, a prefeitura patrocina a gente no carro Eu quero agradecer muito ao prefeito Baquinha